Senhoras e senhores, neste momento, altíssimo garbo e elegância, nesta programação aqui está a Eluísa P.C., Igrid Guimarães e Luís Carlinhos. Gostosa! Gostosa! Lindo! Gostosa! Lindo! Gostosa! Fala! Fala! Elas sensacionais, belas encartadas com cócegas, mas isso pouco importa, porque cócegas é um sucesso, não é? Não precisa nem falar. A gente nem tem que falar muito de cócegas. Bem assim. Não, eu acho que não. Eu acho que tem. Eu acho que cócegas é uma consagração. Não tenho o que falar de cócegas. Não, concordo. Vamos falar que vocês estão bem gostosinhas. Puxa! Fiquei feliz de vocês acharem isso da gente. É, a gente foi contente. E você, Luísa? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Rio de Janeiro, Guanabara? Tudo perfeito. Rio de Janeiro, Guanabara, Salsão, muitos trabalhos. Eu não aproveito muito, né? Porque eu trabalho muito, mas só de vez já está bom. Você trabalha, assim, digamos, quanto tempo? Trabalho quanto tempo eu tiver que trabalhar. Todos os dias da semana? Eu trabalho de domingo a domingo. Isso tem um nome muito conhecido. Tem. Ganância. Pode ser, pode ser. É ganância. Por que que artista, assim, quando tem trabalho não consegue falar não? Consegue. Você já falou não há muitas vezes? Já. Já falei muitas vezes. Mas realmente, eu confesso que eu gosto muito do que eu faço. Então, minha tendência é falar assim. Ela é bem gostosa, né? Bastante, bastante. Interessante. Isso é sensacional. Ainda mais que eu não limita a garotinha nova aí, que é o bicho pé. É, acho que não. Tem um chininho, assim, da carioca, né? Pô, nem me fale que é saudade. Não é da carioca? É verdade. Que mulher carioca tem que as outras não tem? Eu acho que é um estilo meio cachorra, mas legal. Eu gosto disso. Ai, carioca. Não, mas é verdade. A mulher, ela exala sexo. É um negócio impressionante. É uma loucura. É sexo. Por que que a carioca é assim? Não sei. Eu acho que é muita praia, sal, sol. É uma mistura muito afrodisíaca. Eu acho... Mulher carioca faz sexo todos os dias, ou não? Ou dá uma miguelada, de vez em quando? É uma regra, né? É uma regra, né? Quanto é assim a... É verdade. Quanto é a pega, dono? É, não sei. Isso é difícil, porque realmente não... Depende da fase, né? Depende da fase. Tudo é a fase. Eu gosto do efeito sonoro. O efeito sonoro da carioca é bom. Na hora de agarrar. Por quê? Como é que é? Ah, experiente. Não, o efeito sonoro. Como é que é? Ruídos emitidos, assim, são interessantes. Suingada. É muito suingada. Fica aí, que eu quero fazer a pergunta. E a mulher paulista, como é? Como é o efeito sonoro da mulher paulista? E a gente já preocupada com a mulher paulista. Tô querendo saber, velho. Ele tá falando da carioca? Não, é... A capial que tá pegando agora. É mais interessante. É? A carioca é mais interessante. Ai, por quê? Ai... Por favor, meu cara. Ele tá tão pegando, tanto a carioca, que a namorada dele é de Mococa. O cara foi lá em Mococa. Mas, olha só, isso aqui é a parte técnica que estamos falando. Pô, mas vou te falar que a briga é feia, porque a Ingrid é goiana, é isso? Isso que eu ia falar agora. Caraca, as goianas são ótimas. Tá sentindo que eu tô quietinha? Eu percebi que você tá quietinha, mas... Pois é, porque eu não sou carioca. Se você abrir a boca, o bicho vai pegar. Tô sentindo. É, diz que as goianas são mais gostosas. Ótimas. Caraca, as goianas bombam. É, tu goianas tem muita mulher. Sabe que goiânas, sabe como é que é, né? Tem cinco mulheres pra um homem. Todo mundo já namorou o mesmo homem. Muito. Por isso é que eu saio de lá, ó, malada. Os que gostam muito do babado também, né? Muito bem. E o Luiz Carlinhos? Você é carioca, paulista? Sou carioca. Carioca. Aham. Muito bem. E essa história de carioca, procede essa informação? Eu acho que sim. Com a coisa que a Luiz, quando ela fala, que a Rio tem uma coisa caliente de ser, acaba que exalta um clima que a gente tem um suinho na hora de... Mas tem muito boiola também no Rio, né? Bastante, bastante. É uma tradição também forte da Guaralá. Bastante. Tem muito boiola. Hoje em dia que a gente diz ponto. Não é... Não tem mais jeito. Carionca? Na Globo. Como na Globo tem viado, né? Ah, do Parque Parque. Nossa Senhora. Deixa esse trabalho lá. Fala a verdade. Como é que você sabe, Nilo? Eu não sei, porque isso aí é até público. Olha, a gente não pode falar dos nossos coleguinhas. Ah, é? Tem muito? A gente não pode falar dos nossos coleguinhas. Nossa Senhora. A Globo é do porteiro ao... Ao Cabo Menha. Se ele segura. E aqui? Aqui não tem. Só o Carioca. Não, eu não sou o Carioca. O Carioca. Só ele. Não sou, não. Carioca. Gente, mas olha... Ele é bim. Não é porque eu gosto de fazer imitação de bim. Olha o estilinho que faz de merda. O meu trabalho tem a ver com isso. O que acontece? As pessoas ficam me julgando. Mas eu que sou um cara muito bem resolvido. É isso. Eu limito o Fred Mercury. Limita aí para a gente ver. Falou. Vai. O Fred Mercury. Nila Torraca. Nila Torraca. Só que ele fala assim às vezes. Carioca. 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 Por favor. Calbi. Que engraçado dessa porra. Calbi. 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 Não é só assim. Oi? Calbi. Só um minutinho, por favor. Ah, tem. Eu não lembro. Calbi. Obrigado, Emílio. Eu vou cantar essa música para vocês agora. Muito obrigado aqui no Copacabana. Fred Mercury. Ronaldo Esper. Fred Mercury. Não, Fred Mercury é visual, não é? Visual. Lulo Santos. Lulo Santos. Só boiola. Lulo Santos. Lulo Santos. Lulo Santos. Lulo Santos. Olha, a música brasileira, ela tem uma coisa diferente, meu. Eu acho que... Lulo Santos é. Lulo Santos é. Nada que é isso. Eu que sou, é. O Emílio está muito gostoso hoje. Tudo bem, Emílio? Lembra daqueles tempos do rádio? Muito bom. Agora eu reconheci o Lulo. Ele fala assim, meio... Oi, tudo bem, Carlinhos? E o Cazuza? Cazuza. Cazuza. Ah, não. Cazuza, Cazuza. Cazuza, faz aí. Cantando, cantando. Só, só. A sua piscina está cheia de ratos. Pois ideias não correspondem aos fatos. Ué! O tempo não para. Bom, vamos lá. Tá vendo só? Mas isso não tem nada a ver. Isso é meu ofício, ué. Ué. Fala, Bela, fala, Bela. Olha, é perfeito. Cala a boca, Magda. Você tem a ver o bairro. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Bom, lá, perguntas. Eu tenho uma pergunta. O Zé, meu amor, eu fui na peça, Sábado. Você foi, né? Eu vi você com a sua namorada. Eu, Sabrina, todo mundo. Você estava com a namorada? Eu fui. Foi com a namorada. Zé Marília. Não, não, não. Zé Marília. Tá fraco não, hein, Zé? É, então, aí eu queria saber o que elas acham mais difícil lá, porque tem a hora que ela põe uma roupa de pintinho. É. É muito engraçado. O que é mais difícil ali na hora de trocar, de fazer ali? Tem uma troca muito rápida pra mim, que é quando eu saio de cachorra e coloco uma roupa do Marixon. Essa é a troca mais rápida que eu tenho. Mas eu não tenho muita... A gente tem mais... Não, mas o que é difícil ali no Pio da Pinguim é quando a gente faz um lugar tipo Salvador, 45 graus, e aquela roupinha quentinha. É. Aquela roupinha quentinha, que eu foda, que só fica aquela carinha de fora. É verdade. Com a pensação, quando a gente faz em Curitiba... Ai, eu amei o Pinto e o Pinguim. Ah, gostou, né? Você é tonta, né? Você gostou. É muito legal o Pinto e o Pinguim. É igualzinho. A Sabrina é um bom termômetro, porque ela não entende piada nenhuma. Se ela riu... Meu, eu chorei de rir, eu vou estar por inteiro. E a Sabrina falou pra mim que ela se identificou com a Tati e com a Leandra. É verdade. Tati e a Leandra, é muito legal também. E me falaram que ela ria na hora errada, que ninguém tava rindo e ela ria. Isso pra gente foi bom, porque deu uma força e ficou todos os espaços preenchidos. A do Marixon, eu me identifiquei muito com o Marixon também, porque eu não tenho atenção igual. Ih, tadinha, ele não tem atenção. Ela tem atenção. Coitada, fala aquelas coisas que ela falou pra ele. É, que ele ia falar. Fala sobre aquele tamanho daquele negócio pra ele. Fala pra ele, que é do tamanho, não. Fala que é fino. É pior. É oito horas da parte. Muito bem. Dona Amanda, você tem pergunta, dona Amanda? Eu tenho. Mas é bem forte, não é forte. Não, é que elas meio que me decepcionaram. Olha. Elas meio que me decepcionaram. Tipo, tipo, elas fazem do Zorra Total, elas são até legais, engraçadinhas, mas Zorra Total é muito pra humorista velho, entendeu? Eles que já passaram. E como você é preconceituosa. É, vocês são jovens. Muita gente de abaliza tão preconceituosa, né? Não é bordo disso. Nossa, eu não sabia que tinha pessoa tão preconceituosa. Eu não sou preconceituosa. Nada a ver. É, sim. Nada a ver. Eu acho que, tipo, tem que... É um trabalho de época. Vocês não estão no ostracismo. Vocês são no momento. Não pode ter um quadro. Eu acho que você não tá vendo o Zorra. A gente não faz o Zorra agora. Mas agora, no Zorra, sempre tem um comediante mais velho. Graças a Deus que tem espaço pra eles, né? E tem comediantes novos. Só tem comediantes novos. Não é que ninguém ri no Zorra Total. Não, você não ri. Mas pergunta lá no teu prédio, seu porteiro não ri. Muita gente ri. A gente não ri, mas... Ela só gosta da MTV. É. Ela é moderninha, né? Sabe o que é bom pra ela? Moderninha. Hermes e Renata. Não, fala assim, eu não gosto. É o... Top. Não vem falar que não é. Por que é? Eu sei que é. Porque você é assim, Amanda. Que mentira, nem me conhece. Você nasceu assim. Você é uma adolescente que quer descobrir o bacana. O alternativo. Exatamente. É uma adolescente de eterna TPM, assim. Exatamente. Ah, falou. É verdade. Vai dizer que você não gosta. É uma Hermes e Renata. É lógico que eu gosto. É, Lão, tá vendo? É muito bom todo mundo conhecer o Hermes e Renata. Eu não quero. Não falando de adolescente, tá vendo? O que você falou com a Tati? Alguém puxou o tapete dela no Fantástico? Não, não. O que que rolou? Ué, fez as temporadas que ela teve que fazer e depois quando a gente começou sobre nova direção, aí... Quem não soube nova... Não, e a Tati vai ter filme agora, né? É, a gente vai fazer um filme no final. Ó, ganância. Agora falou bonita. Ganância. Ganância pura. Gente, o que que vocês estão falando? Vocês estão na rádio, vocês estão na televisão, vocês estão... Credo, mas a gente não quer. O programa podia ser anual, o programa de TV. É o Susha falando do balavado. A gente não quer. Nem por ano. Não. Aí ele fala assim, ele faz tipo. Vai lá de achar. É, achar. A gente não quer. Então dá pra alguém de tanta tira. Não. Vai lá pra você ver. Uma coisa que eu gosto da Tati, uma coisa até peculiar ao Rio de Janeiro, porque as meninas lá tem mania de falar o nome, tudo pela metade. O M, o Bó, o Vi, a Sá. O analfabetismo. Por que que rola esse fenômeno no Rio? Porque a Tati é inteligente. Das meninas ficarem abreviando. É verdade, a Tati é inteligente. Não, mas elas falam tudo assim. Mas não é só no Rio. Não, mas no Rio é insuportável isso aí. Não, aqui em São Paulo também é um pouco, não é não? Vou falar pela metade, tipo, Belê. Belê? Não, tudo Belê. Belê. Tudo Belê. Belê na periferia, né? Belê. Eu não sei, eu não sei. Mas é, mas as meninas, tá, Vi, a Sá, como é que é? Ah, tá. Que elas falam pelo nome. Os apelidos, né? A Titi, a Tati, a Bia, a Sua, a Rô e a Roberta pegou os pedidos de melo. Que apelido geralmente é assim, né? Fernando, Fê. É, tudo assim. Luciana, Lu. Muito bem, Léo, você tem alguma pergunta? O nosso ouvinte artista. Eu tenho. Eu queria saber como é que funciona mais ou menos o processo criativo, porque são vocês que fazem os pedidos. Ih, lá vem o Sérião. Olha que bonita. Não, 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 assim. Pergunta profunda e bonita. Não, porque eu sou metido a Zé Graça, sei que como eu não consigo criar, eu imito o mundo é muito bem. Ele imita mal, ele imita muito mal. Ah, cadê? Imita aí. Não, não, não. Não é ruim, velho. Não pede não, não pede não. É ruim, eu falei. Não pede não que é ruim. Vamos fazer. Faz uma. Vamos fazer um fácil, Silvio Santos, velho. Silvio Santos. Mas eu não vou fazer porque eu vou... Ih, eu não vou fazer porque aqui, mas aqui você tem o Wellington, o Wellington. Ih, mas você tá escondido aí atrás. Você põe o saco, viu? Você tem ele na rede de TV, ele não é ruim, não, garota. Viu? Muito bem. Processo criativo. Processo criativo. Então, não, porque assim, escrever humor é diferente de você interpretar. Tem gente que não consegue escrever humor e interpreta. Porque é analfabeto. Não. Quem não escreve, quem não consegue escrever é analfabeto. E o humor não consegue escrever texto engraçado. E elas escrevem e fazem também. Eu queria saber como é que funciona esse lance de escrever humor e interpretar também. Olha, a gente é muito observador. Então, qualquer momento é momento de criar alguma coisa. A gente tá no avião, a gente tá em qualquer lugar. A gente olha, a gente observa alguém e começa a falar. Imagina uma personagem baseada naquela mulher ali que faz assim, assim, assada. A outra vai e fala uma coisa. Quando a gente viu, tá sombrando uma cena. As cenas dela, do cócega, são dela. E as minhas são minhas. E aí a gente vai, mostra, escreve, mostra pra outra. A outra vai e bota alguma coisa, dá uma ideia de piada e por aí vai. Legal. Obrigado. Eu, rapaz, eu... Respondi na questão. É que ela foi, assim, polida na resposta. É, ela foi chique. O básico pra você escrever humor, você tem que ser inteligente. Tem que ter até oitava série. Entendeu? Cara que não é inteligente, dá pega. É verdade, tá bom. É que pânico, minha escada. Ninguém não tem nada. Agora posso falar, eu vi o pânico sexta-feira na TV pela primeira vez, porque é um horário difícil a mim. Gente, é muito engraçado. É muito engraçado. Não fica metido, não, mas eu ri muito. Tá vendo? Cês tão bem para cima. Bagado. Bagaça. É bom demais, mas é bom. Bagado. É um humor rasteiro. Né? Humor rasteiro. Que que foi, ô, a mãe? É educada. Eu tô com medo dessa menina. A crítica. Não, eu tô com medo dessa menina. Isso não, eu tô com medo de Amanda, menina. Isso tá um doce agora. É boazinha, tá boazinha. Chico Anís vai falar. É educada. Um dia a Fafi Siqueira veio aqui e ela falou que humorista é tudo mal-humorado. Cês são mal-humorados? Nossa, a gente é super memorada, né? Pelo contrário, né? Elas são muito amoradas no dia a dia, elas são um pouco do palco no dia a dia. Ele pode falar. Pergunta muito isso, como é que elas são no dia a dia? Elas são aquilo que vocês veem na televisão no palco. É, essas de contração, tudo é uma piada. Sugerem uma ideia. Eu acho que o humor dessa é legal por causa disso. É, vem do cotidiano. E o público, a gente fica com isso, essa coisa trivial do cotidiano. É muito legal. O único hora que a gente não é memorada é de manhã. Não, eu sou super memorada de manhã porque eu sou totalmente diurna. Então eu gosto de levantar cedo. É, fazer votação. De urna. 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 Agora eu entendi Com legenda Tem pergunta, menino? Eu tenho pergunta Uma época atrás Falaram que vocês iam acabar, que vocês brigaram Queria saber da boca de vocês Foi verdade ou mentira A gente briga toda hora Toda hora Quer dizer, essa briga bombástica Que saiu, realmente saiu Essa briga bombástica É mentira A gente está sempre brigando E fazendo as fases A gente convive todos os dias É igual irmã Mas aquela briga honesta Falando mal da outra Minha briga que fecha a porta do quarto Quem entra no meio da briga Se ferra Vai, 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 discute Depois sai, vamos ao cinema É assim Agora o mendigo parece um pouco Sabe com quem? Com o Sandro Parece um pouco o DJ da peça O DJ da peça de dia Aqui na cadeira É que nem a nossa Ele roubou Não subiu não? Tá vendo? Pode ser no sub já Obrigado Que amão Melhor uma mistura Olha, a gente está precisando De alguém fazer o pestoelho um mês Eu vou Tá vendo? Tá bem? Vai lá, mendigão Quem toma? Tô indo Eu vou na hora Muito bem Eu vou Posso tocar uma música? Eu não vou falar da peça Não O melhor não Não há necessidade Ele não vai falar da peça Ele não foi Não Eu fui Eu fui Não, não, outra vez Ai, tudo bem Tá liberado Mas agora mudou o cenário Tá tudo Não, mas mudou o cenário É pra enganar os negros Pra ir de novo É, exatamente A música que vem agora A peça é a mesma Não tem mais de boa Foi bom O time que está ganhando Não se mexe A gente vai investir nisso Amor Até a última gota É o seguinte Eu não vou falar Não vou falar Eu vou tocar uma música Depois a gente volta Com esse papinho Sensacional É Posso tocar uma melodia? Vai não, vai não Não é a melodia? Curiosidade A melodia? É ruim para dar na Cabal Mas você sabe o que acontece? A audiência é muito alta Quando a gente fala Bomba? Ah, é Aí a gente põe músicas Pra dar uma Pra dar uma machada Pra dar uma machada Pra dar um pouquinho Pra dividir a audiência Com as co-irmãs É verdade O pânico no rádio As co-irmãs Na televisão não tem muita audiência Mas no rádio É igual a Globo É Desligada Ela é líder da audiência É impressionante A gente já fez parte Da Jovem Pan Você sabia disso? Ó, vou desligar a rádio Quer ver? Sai do ar Sai do ar Não, sai aqui, ó Fora do ar A audiência não mexe Só quer ver? Agora eu ligo de novo Pode derrubar Estão todos lá Está muito alto ainda Mas o silêncio é muito importante Não, mas as pessoas não mudam de rádio Elas não desligam da Jovem Pan É um inferno Ó, mais um pouco Não, nem se irritar Você quer ver, ó Legião Urbana Vai, tem aí Para irritar Nossa, credo Vai É preciso amar Vai, isso é muito chato Não, é legião Urbana não Mas que irrita Aquela assim que eu vou O cara vai me matar Mas aquela assim, ó Ai, mas essa me irrita o povo É igual encalhada Aquela que eu faço Da agonia Eu já até sei qual é Hoje é festa lá Não, não, não Pode aparecer Vai ter bunda, lelê Eu não aceito É boa essa mão Essa aí Essa aí Os caras colocaram Para ver se a audiência Que aí é mais subiu Subiu a audiência Impressionante Ó, quer ver, ó Vamos pôr Tristeza Um CD Quebrado, ó Não, não muda Não, não muda Sai Tira, Emílio Tá irritando Não cai, Aldir É uma coisa inacreditável Essa cara Eu não sei o que é Não dá Olha Tá, tá, tá CD enroscar A gente vai de ouvir É um luxo isso A gente entende Não irrita mais Não, é impressionante A gente já entendeu A gente já entendeu Bacana, legal, legal Mas não sei se de repente Vai bombar demais a rádio Não sei se tem ideia É impressionante É impressionante A audiência Aí a gente tenta Aí a gente tenta com músicas Desse naipe Que aí dá uma caidinha assim Que é pra turma Ficar feliz Das outras rádios Ó Com essa aqui, ó Entendeu? Aí a turma vai embora Preto Creio Isso aí Mas agora a gente toca duas Jesus Pra gente não ficar muito metido também É, dá certo Então daqui a pouquinho a gente volta Estamos de volta aqui com o Pânico Pra todo o Brasil Estrela Rede Jovemã Você é uma pessoa antenada Com certeza Antenado Vai me dizer que não é Vai me dizer que você não tem uma bela antena aí Olhando pra baixo Você dá um bisu pra baixo Veja se não É Se você for antenado com novidades Você tem que conhecer o bate-papo Liga aqui SMS Você se diverte conversando com toda a galera É muito fácil participar Por quê? Porque você vai no meio escondido É, você não mostra a fátia, né? É Exatamente Você vai participar de um chat com mensagem de texto Você pega o seu celular Manda pro 48028 com a palavra Liga aqui com K Tudo junto com K Aí o que acontece Seis palhacinhos vão receber a sua mensagem E você entra naquela Na comunidade Na sacanagem Fala aquelas bobeiras Muda a voz Isso Não, não tem voz Ah, essa é escrita É mensagem de texto Ah, entendi Bacana, bacana Essa que é a novidade 48028 você pode fazer na escola Bem legal A escola é bom, o professor gosta muito Não presta atenção em nada Exatamente Então isso 48028 com a palavra Liga aqui com K Tudo junto Liga aqui É só diversão no seu telefone Ótimo Isso para você que é antenado Nas novidades Vocês gostam de homem antenado? Eu gosto Ou antenudo? Antenadão Antenadão? Antenadão Eu pensei que tamanho não fizesse documento para mulher O tamanho da antena Não, realmente Gente, se você não souber usar antena Não colocar ela na posição certa Ela não vai pegar nada E você prefere antenudo? Nossa, foi incrível essa resposta Tô com orgulho da minha sócia Você viu só? Você viu? Eu entendo de antena Eu me unir a ela Cadê esse tipo de coisa? Tá vendo só? Sabe tudo de antena Você já tiveram convite para fazer um ensaio mais sensual? Alguma coisa do gênero? Boa pergunta Muitas perguntas na internet Se vocês sairiam pela Dex Seria muito bom Não tem que ser total Assim, mas uma coisa mais picante Não, tem que ser total Total não Eu não Não Não? Tem vergonha? Não, não Não, tinha coisa que eu tenho vontade de fazer E não, tô precisando também Não, mas eu jamais faria E se a Leandra fosse convidada? A Leandra faria A Leandra faria com certeza Olha, jamais é tempo demais Mas agora não Não tem chance Jamais é uma palavrelão Mas você acha que é querer ou precisar? Quando a pessoa faz as fotos? Depende Tem gente que faz Querendo e que faz precisando Tem gente que faz querendo e precisando Muito bem É difícil Mas tá dormindo a mão É difícil você convencer Mulheres assim famosas É difícil Imagina o cara da revista Não mostra a peteca pra nós Já dá uma vergonha Ceará tá todo meninão Eu fui na peça também Saiu até no site? Então vamos falar da peça Essa peça Não tem uma necessidade de fazer Essa peça Porque todas as pessoas já viram essa peça Mas eu não tinha visto O mundo inteiro viu essa peça Mas ele não tinha visto Deixa ele falar Você não tinha visto? Não tinha visto E é bacana e dinâmica a peça pra caramba É engraçada pra caramba Ó Novo É verdade Porque tem peça que você dorme Você dorme Tem E eles não deixam E eles não pedem Quantas pessoas já tiram cóssegas? Quantas? Mais de um milhão Mais de um milhão Todas as pessoas já viram Tem também a cósseguinhas Não tem? Nada Tem infantil Cósquinhas Só que agora a gente não tá fazendo Quem tá fazendo é a Miriam Phelan e a Sara Lavigne Ai, cósquinha Mais de um milhão de negros por ver? Um milhão Quanto que é em Grécia? Vareia Vareia? Vareia Vareia Bom, inclusive nós estamos aqui na tarde só Essa semana, a outra e a outra Três semanas Não, amor A gente até essa semana que vem é outra Só não tem essa outra Mais duas semanas no Brasil na Associação Unida Sábado e domingo Sábado das nove E quem não viu A gente pode considerar um pequeno jegue Eu, eu, eu Vocês, né? Eu não vi Eu também não vi Eu também não vi Carioga Pequeno jegue Eu como sou uma pessoa Jegue é bom que embaixo A gente resolve Então, presta atenção Eu vou dar a chance Você não viu também? Eu vi também Eu odeio teatro Ah, mas você tá brincando Mas ela é casa de shows, bicho, né, Tiago? Ó, presta atenção Olha, eu te garanto que você vai gostar Não, você tá todo mundo fazendo bem Muito boa E eu tô te oferecendo um convite Sabadão? Eu tenho que pagar, não Vamos Casa cheia Sabadão Não é aquela poltrona Traz na pilastra Não, não Amor, é mesa Mesa e cadeira Ótimo É a mesa Você vai poder tomar uma cervejinha Eu vou com o carioca Você pode encher a cara, amor Também vou Ó, presta atenção Tom Brasil Emílio já foi? De novo Eu fui da Ah, essa foi da outra vez, é verdade Eu fui no início Porque eu sou um cara antenado É verdade Antenado Falaram, ó Peça boa, a córcega Fui lá ver Boa Vou deixar por último Porque esse estonto aqui, ó Ô, tá muito boa a córcega Descobriu a média Não, eu sabia que já tava em cartaz Há muito tempo Agora, quantos anos tem cartaz, você sabe? Peça? Faz o quê? Uns três anos, não é mais? Vai fazer quatro Quatro anos De quatro anos Quatro anos em cartaz É ruim a peça Tom Brasil, Nações Unidas Bragança Paulista 1281 É lá, no Grandão Tom Brasil Grandão A Sabrina pegou Foi pro outro Tom Brasil Ingressos É uma besta Coisa? Foi pro outro Fiquei lá dez horas Paradaço Tinha nada na porta Muito bem Ouvintes ou não? Ouvintes, ouvintes Ou vamos dar uma estrelada aí? Sem ouvintes? Peraí, deixa ele falar Que é importante o que ele tá falando É, tô falando aqui o seguinte Tô vendendo agora Cossegas, Tom Brasil O Grandão Ingresso rápido Ou seja, você liga E o ingresso vem até você Dois, um, meia, três, dois mil Sábado Às dez E domingo Às sete da noite É isso aí, bichão É isso aí, gente Muito obrigada Vocês foram bem fofinhos Entendeu? Não, mas não vai embora, não Vai pagar o almoço ainda Já falou da peça Ela vai embora O que importa pra gente é isso É lógico Aqui é tipo já comi, já bebi Isso é o pior É ter que ficar indo nesses programas Série B Caramba Olha, a gente ficou em São Paulo Só pra vir aqui Dá valor Pra fazer o comercial da peça Estava morrendo de medo Imagina, a gente queria ver vocês Para de mim Fala pra mim O que você prefere? Vir aqui ou no programa de Gabi Na GNT? É, é Fala pra mim Olhando nos meus olhos Sinceridade Não gosta não Ninguém Eu comei a pizza fria do Faustão Domingão Oi, ele tá com mania de perseguição Não, não é perseguição E no Jô Analisa E no Jô O que o advista prefere? Vir no Pânico ou no Jô Suárez? Ah, eu já assisti elas no Jô Fala pra mim Ela tá com a peça No Jô O cara pergunta se ela vai sair pelada No Jô Que é nóis Lógico que é Nós Você tem marido, né? É, conversinha É chato pra caramba Não é chato, não É chato Tá gordo chato Fala assim Fala tocando os bagulhinhos lá Só que nem é ele Perde pro João Kleber Vamos atender A perda é verdade? Tá perda é pro João Kleber Tá em cima, tem velho Nossa Peraí Peraí, chega Vamos manter a ordem e a categoria Deixa o Dino, deixa Ouvintes? Vocês gostam de ouvintes? Gostamos Vocês querem entender? Queremos Vocês têm certeza? Entendeu Porque eles são tipo vocês assim? Como é que é? Não Eles são um pouco piores São um pouco piores Os ouvintes é... Os ouvintes? O Dino Vamos... Toma atenção Peraí Não Alô Oi, Emílio, tudo bem? Quem fala? Marcão aqui dos móveis e colchões Marcão Beleza a bola? Beleza, velho Bom, tá todo mundo falando aí que viu Que viu, também vi a peça Agora eu queria perguntar Amanda, você não pôde ver a peça, não é certo? Não, ela só critica Ela não viu na Cicinada Eu não gosto de humorista Não, a minha questão é em relação assim a preço E se as duas, a Ingrid e a Heloísa Se fariam uma peça, seria o que? Beneficiente? Lógico que não Uma renda voltada pra... No céu do que eu não limpo Para, meu Vai, que beneficente É um trabalho, hein Claro que a gente faria É Para com essa chantagem com o artista Não fica fazendo chantagem com os artistas Vai lá, paga o indresso Faz lá Para os aleijados Faz lá a peça Faz lá Para os cegos Para o beneficente Não, os caras falam Eu faço, mas o cara não gosta De fazer de graça Lógico que não Odeia Não, mas a gente já fez E a gente faz, sim Até porque, já que é um sucesso Fez para os manetas Não recebeu nenhum aplauso Fez para o cego Ninguém viu Tudo, ninguém viu Vamos fazer para cego Vim bolada Vim bolada Vim bolada Vim bolada Faz para mudo Ninguém ri Vim bolada Vim bolada Vim bolada Será que maneta bate palma? Vim bolada Como é que bate palma? Bate um pé Bate com outra Sai barulho Vou bater palma de maneta Bate um pé, gente Olha, a gente não está compactuando A gente está bem quietinho A gente está bem quietinho A gente está vendo que a gente está separado Mostrando a Deus que a gente está separado Ele tem um monte de joia para ir chacoalhando Fazendo barulho Sassá no tema Sassá no tema Vamos atender Para você perceber que está batendo palma Vim bolada Vim bolada Vim bolada Pois não É um jegue Eu gostaria de perguntar No programa dela Ela me deu um catraco no Tiago Lacerda Ficou vermelha A Heloísa O que é? O bicho, tira o algodão da boca O Tiago Lacerda Ele falou que você ficou vermelha Você deu um pega no Tiago? Dei É mesmo? E eu fiquei vermelha? Ficou Foi? A Sabrina também É porque eu sou tímida Você é tímida, né? Você é meio tímida? Não é não, é nada Não Não, mas eu não sei Porque eu fiquei vermelha Porque na hora eu dei Uou Deu uma pé com o michão Não, você vai fazendo assim É porque ele é muito feio, gente Entendeu? O Tiago Lacerda Não, eu acho que Acho que a barba dele me arranhou Por isso eu não estou vermelha Muito bem Ouvintes, alô Alô, Emílio Quem fala? É Marco Antônio Taxista do Rio Tudo bom? Ô, taxista Baixa o volume do rádio aí, por favor Peraí, deixa eu abaixar aqui Vou abaixar É o taxista do Rio Esse cara é o maior ladrão Ele tá no celular e abaixando o volume do rádio Imagina a partida que ele vai dar Tem turbo no taxímetro Turbo no taxímetro Olha lá, ele riu Ele tá no celular e abaixando o rádio Sem nenhuma mão no volante É, peraí, já tô terminando de fazer a curva aqui Olha lá Isso, tem rio ali, né? Você cai do viaduto aí, você vai ver Olha só Eu queria falar pra elas Porque eu não tive a oportunidade de vê-las no teatro Mas eu tenho o DVD delas Ah, legal E é maravilhoso Eu queria que você tirasse uma dúvida pra mim O que que o Gisei fala Se eu não consigo entender Porque eu fico rindo muito Naquela hora que você tá falando amém O que que ele fala depois? Quer dizer, fala amém e ele... O que que ele fala? Na verdade é uma brincadeira O DJ, ele é uma espécie cego É um anjo de fanho Tá vendo? Fala mal da gente Fala mal da gente Você mora onde? Onde você mora? O DJ é cego, bicho De fanho Não, porque ele é tudo de bom, cara O DVD eu botei lá em casa Com mais 20 pessoas assim A gente tava fazendo a contraternização Cara, todo mundo Rio muito Aquela, pô Muito legal o DVD Muito bom Vem cá Onde você mora? No Rio? Eu moro no Rio Então, em abril a gente vai tá em cartaz no Rio No Garden Hall Vai lá assistir a gente No Garden Hall Vai lá assistir a gente Um beijo pra vocês Vocês são maravilhosos Obrigada Obrigada Adiós, milho Um abração, hein milho Ô taxista O cara mora no palácio Você tá roubando muito os paulistas ainda aí? Não tem nada, rapaz Aquele caminho Não, não é o caminho É cada buzinada é um real Que aumenta o taxista Ele vai buzinando Você vai do aeroporto e tá com a pacabanda 40 reais E tem uns que põe na água do retrovisor Vai jogando água Ô Emílio Fala Deixa eu te falar outra coisa Quando eu for aí É Eu vou fazer uma revista da Sabrina Pra ela dar um autógrafo Inclusive você, tá? Na sua... Naquelas pequenas páginas que você fez entrevista Apareça aí Você também deve ser autógrafo Tá bom então, taxista Um abraço Um beijo de todo mundo aí Valeu, velho Taxista não é fraco não Ele liga sempre, é isso? Sempre liga Ele trabalha e fica as 200 por hora ali Na linha amarela Não, no gasômetro ali No momento em movimento espontâneo É uma coisa programada Não, espontâneo Pega o pré-pago dele e liga sempre Alô Alô Quem é? Caiu Alô Alô Quem fala? É o Fábio Pois não, Fábio E aí, beleza, velho Beleza, onde você mora? É em Araras Você tem alguma pergunta? É, eu queria elogiar as duas, né? Porque é muito bacana mesmo E perguntar pra Heloísa Se, assim, o CD da Tati, assim, não vingou muito O que aconteceu? Sumiu O que que aconteceu? O CD da Tati ficou super bonitinho Ficou super bem gravado A gente já veio com o grupo Yahoo Agora, eu não sei Eu canto bem Eu canto Eu acho que eu canto muito bem Não sei As pessoas não esperavam É, assustou um pouco aqui Mas foi uma experiência que a gente fez, assim, sem compromisso Mas o CD da Tati vai ser usado no filme da Tati Como trilha sonora Muito bem Estão querendo aqui o gordo de Santa Rita do Passa 4 Quer saber se alguma das duas tem silica Opa Não Não tem Não temos Acessórios A Ingrid tem uma tufa, né? Vamos combinar aqui A Ingrid Não, é bacana Tem o quê? Uma tufa? O que que é tufa? Um peito Não sei isso Super natural São meus Eu com esses óculos escuros eu sou um perigo, né? Esse óculos vem através, né? Opa Vem através Alô Não pare de olhar pro Carlinhos Jovem Pan Jovem Pan Não, caiu Alô Não, alô Alô, jovem pan Alô Pois não Oi, Apoliana Olá, Apoliana Sabrina, cala a boca aí É Amanda, né Sabrina, não? Coitada da Sabrina Você também, Amanda, cala a boca É, o programa tá chato, muito chato Tá, muda a estação Quer virar Amanda, ó Muda a estação, ó trouxa As novidades são ótimas, mas o programa tá muito chato Tá, então não ouve, ó Não ouve, ó, galinha Não ouve, ó Volta pra gente Vai te catar, ó Eu não tô falando nada de você Ninguém ligou aqui, ó, Procon Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você Você vai fazer pergunta pra quem? Você tá chato? Não faz pergunta Vai ouvir outra coisa, ó Mala, galinácea Vai, ó Ai, bola Cala a boca, pô Vai te catar, ó Vai, ó Vai rodar a bolsinha Vai, ó Vai te catar Nega chata Maldita Vai, ó Vai ver o grosso, seu Parece a manilha do Tietê Você vai ver O chifrudo mesmo Igual o seu pai Chifrudo, chifrudo Igual o corno do seu pai Aquele véio maldito Chifronésio Chata, galinácea Vai Chifronésio A sua namorada que é, né Não, você tem namorado aonde? Você tem namorado? Chifronésio Você tem namorado aonde, ô tonta? Deixa eu fazer a pergunta Então faz a pergunta, vai Se o bola deixar, né Maldita Cala a boca, faz a pergunta Cala a boca Faz a pergunta Vai, já que você Já que você tá toda meninona Já que você tá toda meninona Faz um programa bom agora Você faz o programa seu agora Vai Tá bom? Não, deixa eu Não, por favor Não, uma vírgula Você vai fazer o seu programa Vai cruzir a entrevista, vai Já que você é tão Boazona Alguma vez assim Você fazendo Você no palco Interpretando alguma peça Alguém da plateia Já interferiu em alguma parte Tipo A pessoa não gostou do que você falou Entrou Levantou Começou a falar Não é isso, né Aquilo igual Já aconteceu com várias pessoas Que fazem teatro Já aconteceu isso? Não Comigo até hoje Nunca aconteceu isso De eu falar uma coisa Alguém levantar na plateia E falar nada Assim Comigo nunca aconteceu Até hoje, né Não sei se algum dia vai acontecer Ah, legal E outra coisa Você falou aí Que não sairia nua Numa revista, né O que você acha Dessas mulheres Que são bonitas Tem capacidade De mostrar um trabalho melhor Mas que aproveitam da beleza Pra mostrar o corpo Pra todo mundo aí O que você acha? Olha Pra mim é difícil Dizer o que eu acho Eu não acho nada Eu acho que a vida de cada um É a vida de cada um É Não tô dizendo que eu sou certa Ou que eu sou errada Porque eu faria Só uma questão minha Entendeu? Eu acho que Se a pessoa vai fazer A pessoa faz Entende? Eu não faria Porque eu não faria Legal Eu admiro muito você por isso Porque você É uma pessoa que quer mostrar O seu trabalho Não a sua beleza Você Tipo Se você crescer Eu acho que você vai crescer Pelo seu trabalho Pelo humor Por tudo Qualquer coisa que você fizer Vai ser bom Por quê? Porque você não tá usando O seu corpo Pra se exibir Você tá querendo mostrar O seu trabalho E o bom trabalho Que vocês fazem É um bom trabalho Obrigada Isso mesmo Tá bom E a bem prevista Acaba por aqui Beijos pra vocês Beijos Tchau Tá vendo? Que programa É Genial Faz duas Você deve causar Um narcótico pesadíssimo Eu tenho Eu tenho Legal o programa Deixa eu fazer uma pergunta Voltou pra Copacabana agora Trabalhar Pois não É A Heloísa fazia um quadro No Fantástico Que era dela A Ingrid não ficou com inveja Já que vocês eram Pinha Não tem gente feia Não é É difícil um cara feio É muito difícil Uma pessoa feia Na Globo É muito difícil E vai lembrar o seguinte Emília A beleza é uma coisa muito relativa Vem de cada um Não, não é não Eu já acho Eu já acho A Ingrid é uma mulher muito linda Muito interessante Obrigada Vai pegar Vai pegar Vai pegar Eu tô achando que essa é a sua opinião Porque eu nunca soube dessa votação Eu também não Da votação aqui Não, teve Tem Quando o nego não tá aqui Entra Pode ser que teve Eu não tô lembrando Eu tava nessa votação Senão eu nem viria aqui Acho que não Acho que não Acho que não Eu não lembro Não, imagina Não, a Regina Cazé Também não lembro Cláudia Gimenez Faz a diarista Cláudia Gimenez A diarista lá Cláudia Rodrigues Renata Sorra Renata Sorra Ah, Renata Sorra Ganha, ganha Tem votação assim Renata Sorra tá bonitona Não, velho Ah, a linda Tá verdade Eu acho É ao seu gosto Quem mais da Globo Vamos lembrar Eu quero saber se eu tava, gente Eu só quero saber Não vem disfarçar, não Eu não tô disfarçando É, é só ver o dia Qual foi o dia e pronto Não, mas tem uma votação na hora Vocês estão aqui puxando o meu saquinho Mas eu quero saber se eu tava Não sei, pode ser Quem falou, quem falou isso Ah, é uma votação assim De jeito que a gente tá fazendo É aleatório Os ouvintes que ligam Nós vai marcar Ah, entendi Agora, como é que aí É só comediante, é? Não Não Geral da Vitoral Não, porque você foi falado de Mendes e Gina Cazé Cláudia Rodrigues Vocês estão pegando as comediantes, né? Não, é da Globo Da Globo Da Globo É Mas você vê, ó Você vê A Globo é difícil Agora você pega, por exemplo A Bandeirante Olha como é falta Irmã do Faustão Irmã do Faustão Astrid Astrid A Márcia A Márcia O Datena A Márcia Goldsmith Olha como você fala fácil, ó Vai, quem mais? Quem falou o Datena? O O Márcia Goldsmith O Datena é feio É bonito o Datena Marlene saiu, né? Não, feio, gente feia Ah, Gilberto Barros é lindo Gilberto Barros Olha só nego feio Marlene Matos saiu já, né? Marlene Matos Eu quero saber se vocês Algum de vocês Já entraram nessa lista Lógico A gente é parte permanente 20 anos trabalhando num rádio Por quê? Porque é feio Imagina Vocês estão na televisão Olha o Carioca aqui Você vê uma coisa O Grêmio Mas eu sou mais bonitinho, né? O Grêmio Eu vou entrar Pra saber se eu tô nessa votação Se eu tiver Vai pagar ingresso Ela vai escrever pra cá Detonando vocês Não, amor Não é isso não Eles vão assistir cócegas pagando Não vou Não vou enganar Que pode ser que esteja Então pagando Mas não sei Não sei Uma coba Coba de quem já foi, então Coba de quem já foi Eu acho que não tava, não É bonita Não tava Obrigada, amor Muito obrigada Lembra aquela Cristiana Pereira também? É terrível Nossa, canhão Cristina Pereira Cristina Pereira, isso Nossa Essa assusta o casal de crianças Essa assusta Alô, eu não conheço Alô, jovem Mas é ótima atriz, viu? É, ainda bem Engraçada É, eu consolo Cristina Pereira Ótima atriz Alô Alô, Emílio Quem fala? É, boa tarde Aqui é Renato De São Paulo Renato de São Paulo Exatamente Você tem alguma Tem alguma pergunta? Eu gostaria de saber Da Heloísa e da Ingrid Se ela já tiveram Algum desentendimento E se ela Já falou E novo A mesma pessoa E ela já receberam Proposta para ir para outra emissora A gente já teve desentendimento A gente tem desentendimento Rola desentendimento A gente briga A gente só sai na porrada Até hoje É, mas a gente é amiga de verdade Não é mentirinha não Legal A gente não tem inveja uma da outra Proposta de emissora Não, a gente não teve proposta de emissora Vai sair da Globo Vai pagar azia Quem que vai pagar é? Vai sair da Globo Vem, vem pra cá Já viu alguém sair da Globo? Só sai quando é desempregado lá Ô mendigo Já fez Manda um rap pra nós Já fez a sua pergunta Lembrei de uma outra muito feia Que tem na Globo também Aquela Glória Pérez Nossa senhora Não, mas ela Ah, mas ela não aparece Essa é A novela América A cabeça é muito grande Parece o Enxu Caveira Nossa É o Tranca Rua Olha, eu encontrei ela outro dia Não tá não Nossa Que é isso Tô falando sério Só porque você tinha dilatado a pupila Você não lembra direito Para, meu Bonitona, cabelão Tá linda, é Cabelão Pérez é sinistro Elas se encontram E o Tom Zé A quem que vocês acham bonita? Eu quero saber qual Porque na verdade é um olhar O tipo de beleza Que tipo de mulher vocês acham bonita? Vamos ver aqui Mulheres bonitas? Ah, Cicarelli é bonita Ah, Cicarelli é bonita Olha lá, tem Fernanda Lima Tem Fernanda Lima Cicarelli Cicarelli É Cicarelli É Cicarelli Cicarelli Calma, ela é bonita A menina não é bonita A Sabrina é gostosa A Adriana Galisteu Eu acho ela bonita Quer ver uma bonita? Ana Paula Arosa Essa é linda É linda Ana Paula Arosa é linda O Bola já pegou Helena Ranaldi O Bola já pegou Ela é vesga É bonita Ela é vesga Mas é linda Luana Piovani É bafuda, mas é bonita Tem bafo ela Quem? Acho que é um alho Ela meio que... Ela pede latrina A Luana A Luana Ah, não fala assim Ela não sabe o apelido dela Não é nada Ela tem nada de bafuda Ela olha pra cima Ela é minha amiga Ela não é bafuda Não é, ela exala Ela usa muito perfume É verdade É meu francesa Come chiclete As Cicarelli Peraí, eu ouvi Alô, Jovem Pan Alô Alô, Anílio Beleza? Pois não, beleza Eu queria fazer... Oi Fala, velho Onde está em cartaz a peça? No São Brasil Nações Unidas No São Brasil Ele mandou São Brasil O Asno mandou São Brasil É São, mané Você que não ouviu direito Ah, bom Então o Brasil... O pivô está solto aí, velho Perte ele aí pra... Está saindo... Nações Unidas Não, primeiro você vai ter que falar Que horas é a sessão no sábado? Dia e horas? No sásbado Infelizmente eu não sei Jeg Não sabe o que é um jegue Só preste atenção nessa parte Então preste atenção Sábado às 22 horas E domingo às 19 horas Temos um ingresso rápido Ingresso rápido E domingo começa às 19 horas em ponto Exatamente E tem aquele negócio de ser atrasado Não, entra sempre Com a gente entra tudo Dois alínguas Dois alínguas Alô, beijo Boa tarde Muito boa tarde Tudo bem? Quem fala? O Antônio Antônio Está se tornando também? Estava no auditório ontem Tudo bem? Obrigado, obrigado Apresentando assim para a turma Não, apresentando não Vocês já conheciam ela já Vai Tudo bem? Tudo bom Tudo bom Lá menina, tudo bem? Oi, tá bom Olá, menina Beleza Menina seguinte Minha pergunta vai para a Ingrid Fala, amor Na boa Sem... Sem... Vai me detonar também? Não, não vou detonar Nunca, vocês já pensam em fazer alguma plástica no queixo? Olha, chamou de Schumacher, velho Então por que que estão me detonando tanto hoje? Não, não Não, não pensei não Olha, eu me gosto, tá? Porque você tá me achando feia também? Não, pelo contrário Muito pelo contrário Obrigada Até gosto de vocês Inclusive até não pensei o problema da Globo Lá da... Sobre Nova Direção Sobre Nova Direção, é É um analfabeto Tá sabendo bem também Vocês estão entendendo errado hoje, hein, gente? Não é? Estão me entendendo Vai lavar os ouvidos Não falou assim Você acha que eu devo fazer plástico, é isso? Não, não É um toque que está me... Não, não acho que eu devo fazer plástico, é isso? Não, não, não acho que você deu plástico, mas você viu assim... Não, ele quer se meter É um toque que eu quero me meter É uma pergunta normal, poxa Nunca ninguém fez essa pergunta, hein? Não, não, ninguém me fez essa pergunta, não Ele parece que caiu um motor do S10 na cara dele Ele veio falar dos outros, hein? De uma escânia Doninho mecânico É Então tá bom Tá bom, tá Valeu, cara Obrigada, mano Agradou bastante Agradou legal, velho Tá O cara, o macaco soltou, caiu feio a disco na testa dele Você tá vendo? Você tá vendo como é que é a nossa alguém? Nossa, eu tô chocada Negri me detonando aqui, né? Negri tá te detonando Eu lembro da Ingrid desde Confusões de Adolescente É verdade Eu adoro a Ingrid Você viu, você é de uma menina, né? Eu vi a peça É Você é de uma menininha, né? Era bem enorme É, hoje ela tá Hoje ela é adulta Não, porque fazem 12 anos Não, é porque... Não é por nada, não Mas o quadro da Ingrid é inesquecível Realmente, quem assistiu Confusões de Adolescente Tem esse quadro como referência Eu tô com 24 De água, é Pô, então você tinha 14 14 Então, 9, 10 anos Começou cedo Alô Eu acho a Ingrid molestosa Alô, quem? Obrigada Eu pego fácil Quem? Você é casada, Ingrid? Ai, não Opa, então, tá aí Eu vou aparecer lá sábado Posso te ver depois de dia Olha o que o cara mandou Depois de tanto me detonar o meu programa Eu tô te admirando Não, mas não é Mas você tá sozinha? Por quê? Porque você quer Quem diz que ela tá sozinha? Ela falou Ela falou Não Eu falei que eu tô sozinha Ela tá com a Luísa, pô Eu falei que eu não sou casada Sozinha já é uma outra história Mas você dá balão, namorada? Eu acho que ele... Ela é uma menina dereita Você é casada, você é casada, não é? Tô O chifronésio lá, ó Ele é conhecido como chifronésio na goleira Por quê, hein? Porque ele é muito amigo do teu pai Apelou 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 Beijinho Apelou Apelou feio Apelou feio Apelou feio É verdade Você detonou a gente A gente não pode falar nada Apelou feio de corno A alma do meu pai que já morreu Apelicido 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 Então vocês são sacana pra caramba Caraca Pegadinha Tudo combinado A neguinha foi bem tratada Gente carinhosa Sabe? Combinada Essa detonação toda Pegadinha do malandro O Ceará falou que você cuspia muito na turma Falou O Ceará nem tava, hein? Foi? Foi Será? Foi Ah, ele foi sim Não, brincadeira Foi e sentou lá atrás Mentira Sentou atrás Gostaria de agradecer Presença encantadora Heloísa PRC Ingrid Guimarães Obrigada, obrigada O Luiz Calilhos aqui também Que deixou o CD aqui Olha, o CD dele é bom, hein, gente Maravilhoso Bota a música dele Qual é a música? Rapa da Panela O nome do CD dele Qual é a faixa forte? Bota a faixa 4 Faixa 4 Rapa da Panela Carcaça Não, Rapa da Panela Rapa, Rapa, gente Rapa da Panela Vou tocar um trechinho Que é pro cara só Entendeu? Que aqui é cara Fazer um moral Depois de tanta detonação Fazer um moralzinho Exatamente Muito boa Parabéns Emílio Emílio Não faz isso Ótimo Você viu o som? Você viu? Sacanagem, viu? Emílio Mais um pouquinho, né? Não, é boço Não, é sem som Vai ser hora aí, mano Quando você tava prestes A realizar o sonho dele Ainda você é cascuda Vou zoar você Deixa eu falar O cara que faz essa música Com esse nisso Não sabe mais de nada Fazendo dó É bom demais Bom demais Compre um CD Que é bom demais Sensacional Muito obrigado Show de bola Obrigada a vocês Vamos lá assistir a gente Quem ainda não for Sábado Falar sério agora Apagando, amor A peça é muito boa Um milhão Exatamente Ele me deu uma elogiada Vai ganhar O amor Convite É o seguinte Se você não assistiu Você tem que assistir Vai ficar mais Três semanas aqui Duas semanas Depois em abril Vai pro Rio E se você não assistiu Você é um tonto Porque cócegas Todo mundo já viu E todo mundo que Quando vai Sempre fala bem Tom Brasil Sábado às 10 da noite Domingo às 7 horas Começa pontualmente Às 7 Bragança Paulista Se você não tiver saco De comprar o ingresso Peça ingresso rápido Que é 2163 2000 Certo? Isso gente Obrigada viu Obrigada pelo carinho de vocês Estamos contando Olha a gente é fã de vocês Apesar de tudo É verdade Apesar de ter chamado O pai do cara de torno